E observando uma elevação nos números de furtos consequente a outros crimes relacionados, que a PM realizou neste final de semana, a Operação Saturação, onde vários pons de Três Lagos foram fiscalizados e pessoas também passaram por essa fiscalização. É isso mesmo, Alfredo? Isso mesmo, Israel. Por conta de cidadãos como aquele que mostramos agora aqui no Pulseira de Prata, a Polícia Militar colocou nas ruas a Operação Saturação, aonde a Força Tática, Getan, Rádio Patrulha, Promulce, todos os pelotões da Polícia Militar do 2º BPM estão fazendo a Operação Saturação em diversos bairros de Três Lagos. Começaram no Vila Piloto e agora está plurificada para todas as áreas, não só em Três Lagos, mas também nas cidades vizinhas. Entre as Lagoas, vários estabelecimentos comerciais locais com grande fluxo de pessoas, além de movimentação de dinheiro e locais suspeitos de ser ponto de venda de entorpecentes, estão sendo fiscalizados. Nesse final de semana, a região sul, Novo Oeste, Parque São Carlos, São João, Santa Rita, Nossa Senhora Aparecida, foi fiscalizado. Guanabara, aquele Jardim Primavera, aonde os policiais fizeram vistoria em estabelecimentos comerciais, como bares, revistaram pessoas, fizeram caixas de documentos, blitzes em várias áreas de Três Lagos para tentar impedir o tráfego de condutores embriagados, veículos sem documentação ou irregularidades de trânsito, como também o recolhimento de pessoas comandadas de prisão. Durante essas ações em Três Lagos, no final de semana, um foi preso porque foi flagrado com entorpecentes lá no Novo Oeste. No Jardim Colinos, ali próximo ao Jardim Primaveril, próximo ao Exército, uma viatura da Rádio Patrulha acabou se deparando com um homem de 24 anos com vários materiais furtados, materiais furtados, isso de uma obra, uma carriola que carregava dois sacos de cimento e uma porta. 20 horas, 8 horas da noite, o cidadão carregando esses produtos na rua Dr. Monir Tomé, os policiais desconfiaram, fizeram abordagem e constataram que seria produto de furto. O mesmo foi levado para a DEPAC, autuado em flagrante e os produtos recuperados. E assim foram as ações. No total, Israel, 118 pessoas foram checadas, 167 veículos foram conferidos, além de 16 prisões, pessoas que foram levadas para delegacias e efetivadas as prisões por conta de mandados de prisão, às vezes por conta de descumprimento de medidas preventivas, de estar em local proibido e fora do horário permitido pela Justiça, aqueles que respondem em liberdade ou estão em penas alternativas, além de outras ocorrências. Saldo esse da região toda durante essas operações que começou na sexta-feira passada e vai prosseguir em Três Lagoas e também na região. Já que para a Polícia Militar, de acordo com informações do Major Rogeriano, a situação de furto chamou a atenção dos policiais. E por mais que o serviço investigativo seja da Polícia Civil, a Polícia Militar que está fazendo o serviço de rondas e repreensão dos crimes em vias públicas tem por obrigação aí dar essa resposta rápida. Então, a Polícia Militar vai manter a continuidade das ações dessa operação, Israel.